Atrasados, Pedro e Benício e Gabi Martins Aperta a gente, só tem medo, isso não é segredo Para de besteira, solta esse sorriso e vem pra mim Esquece esse passado que não tem espaço aqui, enfim Só quero te abraçar e por alguns segundos eu vejo namorar E se o tempo passar a gente nem vai notar, eu sei que você vai perceber Que o nosso amor anda muito adiantado e como sempre nosso beijo atrasado Vim aqui pra resolver, trouxe o meu beijo pra encontrar você Deixe então acontecer, larga desse medo, eu cuido de você Até agora só eu disse sim Talvez você nem queira estar aqui Mas eu sei que no fundo você sente que a gente é da gente Só tem medo, isso não é segredo Para de besteira, solta esse sorriso e vem pra mim Esquece esse passado que não tem espaço aqui, enfim Só quero te abraçar e por alguns segundos eu vejo namorar E se o tempo passar a gente nem vai notar, eu sei que você vai perceber Que o nosso amor anda muito adiantado e como sempre nosso beijo atrasado Vim aqui pra resolver, trouxe o meu beijo pra encontrar você Que o nosso amor anda muito adiantado e como sempre nosso beijo atrasado Deixe então acontecer, larga desse medo, eu cuido de você Larga desse medo, eu cuido de você Cuido de você Larga desse medo, eu cuido de você Bem-vindo Parabéns Obrigado.